O que é o swing? 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 Acordei mais uma vez, embriagado E o teu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do teu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Tanto coragem pra dizer que não Baby liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, sei lá, é prendido Amar por dois só me dá prejuízo Tanto coragem pra dizer que não Baby liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, sei lá, é prendido Amar por dois só me dá prejuízo Chegou apaixonado, sei lá, é prendido Amar por dois só me dá prejuízo Chegou apaixonado, sei lá, é prendido Amar por dois só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir, se ama o tanto que cê sabe fazer Se me der, se ama o tanto que me dá pra ver Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica me lu, me lu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Cê fica me lu, me lu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo E cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir, se ama o tanto que cê sabe fazer Se me der, se ama o tanto que me dá pra ver Mas você vem e vai E eu quero algo mais Cê fica me lu, me lu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Cê fica me lu, me lu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Cê fica me lu, me lu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Caboço, unha e acessórios Borracharia, lavajaxe, Santa Rita e tabuleiro norte Alô, vão adesivos em peixe Patrícia, cabeleleira A galera massa de russas A minha boca paguerava sua já faz tempo Meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de cara te querendo Mas nessa loteria quem ganhou foi eu Tipo cena de novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu É que suporta assistência técnica e informática A minha boca paguerava sua já faz tempo Meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de cara te querendo Mas nessa loteria quem ganhou foi eu Tipo cena de novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa um setinho no meu Beijinho gostoso ela me deu E aí o moleque enlouqueceu Tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação Tão dançando o meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação Tão dançando o meu forró, só descendo até o chão Basta pra descer, menino Forró familiar, leitinho da cordão, chamando na grana Olha, tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação E tão dançando o meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação Tão dançando o meu forró, só descendo até o chão Eu sou do tempo que rala coxa com coxa Não importava se a roupa era da moda ou não Eu sou do tempo que dançava agarrado Forró bem suingado, lá tava o salão O pobre e o rico tava sempre misturado Não existia estado, era pinga com limão Dia de hoje quem compra o risco caro é sempre mais respeitado E é chamado de padrão Tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação Tão dançando o meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação Tão dançando o meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação Tome que tome que tome, tome que tome, tome forró Tá tudo bagunçado, dá uma esculhambação E tão dançando o meu forró, só descendo até o chão Arrependo o forró, menino Falou, divulgações Vamos pegar, olha, batido, olha o swing Forró, família Já era final de festa quando cheguei pra beber O clube tava cheio, tava maior bafolê Tão dançado de novinha, descendo até o chão Tocando, família Tocando no paredão Tocando, avistei o véio, fazendo aquele piseiro E chamei a galera pra fazer do mesmo jeito Eu disse, abra a rodinha pro Cleitinho, toca forró Abra a rodinha pro Cleitinho, toca forró Arrastando sua sanfona, ele nunca dança só Abra a rodinha pro Cleitinho, toca forró Abra a rodinha pro Cleitinho, toca forró Arrastando sua sanfona, ele nunca dança só Já era final de festa quando cheguei pra beber O clube tava cheio, tava maior bafolê Tocando de novinha, descendo até o chão Curtindo, família Tocando no paredão Tocando, avistei o véio, fazendo aquele piseiro E chamei a galera pra fazer do mesmo jeito Eu disse, abra a rodinha pro Cleitinho, toca forró Abra a rodinha pro Cleitinho, toca Abra a rodinha pro Cleitinho, toca forró Arrastando sua sanfona, ele nunca dança só Toca que toca que toca Abra a rodinha pro Cleitinho, toca Arrastando sua sanfona, ele nunca dança só É forró familiar, leitinho da acordeon Oh, forrózinho